Oi gente, eu sou a Bárbara Sato, Segredos Entre Amigas e no vídeo de hoje eu vou comentar com vocês sobre o livro Entre Laços e Espinhos, da Bia Brás Gente, eu já comentei com vocês sobre o livro da Bia Brás aqui no canal que é o A Protegida, que eu amo tem resenha, vou deixar pra vocês o link aqui no card e quando a Bia me contou sobre o novo lançamento dela e me convidou pra ler e compartilhar com vocês um pouco mais sobre essa história, eu fiquei muito empolgada e muito ansiosa pra contar o que eu tinha achado porque A Protegida foi um livro que eu amei e eu fiquei comentando muito tempo sobre ele com vocês então eu tava super ansiosa pra ler algo mais da autora pra poder comentar mais vezes e chegou aqui Entre Laços e Espinhos A Bia, ela costuma escrever romances sobre casais mais maduros a gente tem aí histórias de vidas muito longas e a gente tem muito aí uma mistura de passado e presente que dão forma à trama e ela fez isso em Entre Laços e Espinhos nesse livro aqui a gente vai conhecer a história da Georgia ela acabou de sair da faculdade ela fez uma especialização pra trabalhar no auxílio a pessoas com deficiência visual porque a mãe dela morreu de câncer e em uma das fases do câncer da mãe dela ela perdeu a visão então ela sentiu uma necessidade de auxiliar outras pessoas que tivessem esse tipo de problema e aí ela foi se especializar nessa área mas como ela não é muito na área de medicina ela foi pra uma parte mais tecnológica então ela trabalha com softwares que ajudam pessoas deficientes e ela é contratada recentemente por uma empresa que tá tendo uma super ascensão no Vale do Silício, nos Estados Unidos que está sendo muito renomada na parte tecnológica e que agora está buscando trabalhar exatamente nessa parte que ela mais quer que é desenvolver tecnologias pra pessoas que são deficientes visuais e aí ela começa a trabalhar nessa empresa ela se muda de cidade, né? ela começa uma vida nova porque ela perdeu todas as pessoas que eram importantes na vida dela e aí ela tá meio que tentando encontrar o lugar dela no mundo e ela chega nesse novo lugar e lá ela vai reencontrar o Hard que foi uma pessoa que ela conheceu no passado a gente no começo do livro não sabe muito bem como foi que eles se conheceram e aí eles vão começar a conversar e ela vai acabar descobrindo que ele é o dono da empresa que ela está trabalhando no momento e aí ele tem um problema aí de vida porque eles dois se atraem a primeira vez que eles se enxergam na verdade eles meio que já se gostavam quando eram mais novos mas tinham uma diferença de idade que naquela época não era aceitável e aí agora quando ele se reencontra surge essa fagulha aí da paixão e eles dois começam a se desejar mas o Hard tem aí um pequenino problema o fato de que ele é casado ele afirma o tempo inteiro que o casamento dele não é um casamento, né? que ele está ali vivendo com a mulher em decorrência do filho que eles têm que ele tem medo de deixar o filho dele sozinho com a esposa então ele acaba estando dentro desse casamento que não é nenhum casamento exatamente por causa do filho dele e ele começa a se envolver com a Georgia eles dois começam a ter uma fé mas ela está aí ciente desse problema do fato de que ele tem essa família e ele também está buscando formas de conseguir sair desse casamento sem danificar a relação dele com o filho e sem que esse término de casamento dele sem que essa quebra da família também seja danosa pro filho dele então a gente vai acompanhar no livro este momento aí só que o que que acontece? não é simples não é essa coisa de ai a menina que se apaixonou pelo cara que é casado mas que está terminando o casamento quem der a força não é o foco do livro, né? está em uma das outras coisas que são decorrentes do passado do casal protagonista e que eu não posso falar pra vocês aqui porque conforme a gente vai lendo o livro investigando a trama tem esse queijo de investigação, né? no decorrer da história a gente vai percebendo alguns fatores que até então tinham passado desapercebidos por a gente e a autora vai implantando em diversos momentos do livro ali aquela fagulha de dúvida com relação a atitudes dos personagens com relação a uma lembrança que ela tem com relação a uma mensagem que recebem com relação a pequenos detalhes que vão fazendo com que a gente construa a história pelo nosso ponto de vista pra depois então a gente descobrir se é verdade ou não aquilo que a gente está imaginando isso é uma forma muito gostosa de narrar a trama porque a gente tem todo o envolvimento ali do casal a gente tem toda a pegada de romance a gente tem essa ideia do mistério também de tentar descobrir o que realmente é quem são realmente essas pessoas porque em alguns pontos da trama a gente sente até um ar meio que de vilão dos protagonistas, sabe? se eles estão fazendo o que eles estão fazendo porque eles querem porque eles estão sentindo realmente alguma coisa ou se eles têm aí um plano por trás e que o relacionamento entre eles dois pode ajudar nessa situação então a gente vai meio que galgando pra descobrir realmente a personalidade dos protagonistas e eu achei isso muito interessante o livro ele tem algumas cenas um pouco mais quentes mas ele realmente não é focado exatamente nisso eu diria que ele não é nem focado no romance do casal o romance do casal é um prêmio que a gente tem pela história ela é mais focada mesmo em contar sobre eles não como casal mas como pessoas em separado e a gente vai galgando a história pra descobrir mais sobre eles e a gente também vai recebendo esses detalhes aí no meio do livro pra poder identificar as coisas além disso a gente tem um trabalho científico muito bom porque durante aqui a história a gente vai tendo esses avanços tecnológicos que auxiliam deficientes visuais então a gente vai vendo isso na prática e a gente vai vendo a abordagem que eles têm acerca disso e como isso auxilia as pessoas realmente é muito interessante porque não é uma área que pelo menos eu tenho muito contato então visualizar isso no livro foi muito interessante e é muito visual exatamente assim a gente tem personagens que são deficientes visuais e é muito interessante a forma como a história é narrada porque como em momentos do livro ali os personagens estão sempre falando sobre o ambiente sobre o espaço pra esse outro personagem a gente vai tendo esses detalhes assim dentro do livro e faz com que a história fique muito na nossa frente sabe eu consegui enxergar muito bem o que estava acontecendo conforme a história ia se passando eu achei isso um ponto muito, muito positivo a gente tem dois grandes plot twists na trama que são partes do livro que dão uma reviravolta imensa eu confesso que o primeiro eu comecei a perceber faltando umas 30 páginas pra ele acontecer e quando ele aconteceu eu fiquei tipo sério? porque parecia que minha mente estava me julgando, sabe e fazendo uma ideia de que não era mas na verdade era e eu achei isso muito legal e o segundo também foi bem surpreendente no final é uma história que ela consegue englobar várias coisas e eu achei isso interessante ela consegue também abordar diversos personagens e ela fala de muitas muitas personalidades distintas e de muitos problemas diferentes porque a gente vai falar sobre família a gente fala sobre amizade a gente fala sobre amor a gente fala sobre inveja a gente fala sobre vingança então tem vários pontos dentro do livro mas que fazem com que a trama seja muito interessante e instigante a gente não consegue parar de ler é um livro de 435 páginas bem menor que esse tijolo aqui mas que é muito fluido sabe uma coisa gostosa na narrativa da Bia é muito fluido a protegida foi um livro que eu terminei em 7 horas e é um livro de 700 páginas basicamente e esse daqui também foi um livro que eu terminei em muito pouco tempo 4 horas mais ou menos eu consegui concluir a leitura porque é instigante a gente não consegue abandonar o livro então torna isso tudo muito interessante enfim Entre Laços e Espinhos é um daqueles livros que a gente quer entender a trama que a gente quer investigar os protagonistas que a gente enxerga pessoas por trás de toda aquela faceta ali de quem eles são e do que eles estão buscando eu confesso que em alguns momentos da trama com relação ao casal protagonista eu sentia que eles brigavam e se perdoavam de uma forma muito fácil mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando sobre mim mesma e sobre quando eu estou com raiva de alguma coisa e dali a 30 minutos eu já não estou mais com raiva e aí eu fiquei tipo talvez a gente também perdoe fácil na vida e quando a gente vê no livro a gente acha que as pessoas perdoaram muito fácil mas não acontece também tem uns trechos de trama ali que a gente sofre junto com o casal protagonista já sofre junto com os outros personagens e o mais interessante é que tem uma inocência porque a gente tem um personagem que é uma criança e que está em todo decorrer da trama então tem toda essa inocência dele e da gente enxergar as coisas pelo ponto de vista dele que eu achei maravilhoso enfim gente eu indico muito 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 a leitura de Entre Laços e Espinhos ele está disponível na Amazon e você também pode alugar pelo Kingdom Unlimited eu vou deixar pra vocês aqui no box de informações coloquem na TBR de setembro de vocês eu tenho certeza que vocês vão amar porque eu amei essa leitura e olha eu indico muito os livros da Bia Brás de olhos fechados e são sensacionais é isso gente essa foi uma resenha de segunda-feira né porque It's Monday Again faz aí uma pausa dramática por favor mas me conta se você gostou do vídeo se você gostou clica no joinha pra mim se inscreve no canal pra não perder as novas atualizações e segue a gente nas nossas redes sociais os links estão aqui no bloco de informações eu te espero no próximo vídeo um beijão e até lá tchau